A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche. Ressonância quântica magnética. Nutrição específica. Suplementos alimentares. Hidrodetox. Todo tipo de massagens. Sauna individual. Aromaterapia. Reflexologia. Estimulação capilar. Solário. Manicure. Consultas de psicologia. Workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Seja saudável. Na Rua de Gentios, Loja 12. Sobrosa Paredes. Telefone 91-916-8825. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a um quem sabe mais. O seu espaço de perguntas e respostas diário, aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte. Que peça tem maior mobilidade no jadrez? Será que é o peão? Será que é o cavalo? Será que é a rainha? Ou será que é o rei? Responda. Participe. Além de mais, abrigo-se a ganhar um almoço ou jantar no restaurante Pedra Azul. Ou então, uma ressonância panetica magnética na clínica. Seja saudável. Participe. Conte consigo. A resposta correta é rainha. A rainha é a peça do xadrez que pode mover-se em todas as direções. Isto é, na horizontal, na vertical ou na diagonal. E pode mover-se quantas casas quiser ou puder. O rei, por seu turno, também se pode mover em todas as direções. Ou seja, na vertical, na horizontal ou na diagonal. Mas apenas uma casa de cada vez. O cavalo move-se em L. Isto é, pode mover-se duas casas para na horizontal ou duas casas na vertical. E depois uma ou na vertical ou na horizontal. Por sua vez, o peão só se pode mover na vertical para a frente. Nunca para trás. E apenas uma casa. Muito obrigada por terem participado. Conto convosco novamente para a semana para um Cão de Sabe Mais. Saiba mais desafios e aprenda sempre mais. Até para a semana e bom fim de semana. Restaurante Pedra Azul Com diárias económicas de segunda a sexta-feira. Pratos variados e serviço à lista. Aos sábados, temos cozido à portuguesa. E aos domingos, cabrito assado, bacalhau à braga, vitela à lafões, leitão assado, costeletão com batata a murro, posta à mirandesa, lombo assado, filetes, bifão, bife à casa e bife gratinado. Todos os dias, temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão. Pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar. Faça uma visita ao restaurante Pedra Azul em Fanzeres Gondomar, na rua 25 de Abril, com o telefone 22480-0480. Se a saúde é o maior bem que temos na vida, então marque a sua consulta na Suíça ZP, de Zezinha Peniche. Medicina Natural, em Weinfelden, no Cantão de Turgau, na Suíça. Ressonância Quântica Magnética para controlar todos os órgãos do seu corpo. Nutrição específica, suplementos naturais, hidrodetox, entre outros serviços. Clínica Suíça ZP, em Weinfelden, no Cantão de Turgau, na Suíça. Telefone para marcações 0041-786-539-952. Clínica Suíça ZP, de Zezinha Peniche, médica naturista, há mais de 10 anos. Clínica Suíça ZP, de Zezinha Peniche, médica naturais, 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 E aí